Boa tarde a todos, solicito aos vereadores que façam o registro da presença para darmos início à sessão ordinária de hoje. Com a presença de seis vereadores, há coro para a abertura da sessão. Convido o vereador Max da Mata, por favor, a gentileza de fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que puderem que fiquem de pé. Obrigado. 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 Eclesiásticos 29. Compaixão com os pobres. Por causa do mandamento, socorre o pobre e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor do teu irmão e do teu amigo e não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Emprega o teu tesouro, segundo os preceitos do Altíssimo, e isto te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a tua esmola nos teus celeiros e ela te livrará de todo o mal. Mais do que um escudo e uma lança poderosa, ela pelejará contra o teu inimigo. Lira o texto bíblico. A presidência agradece ao vereador Max Tamata e solicita ao primeiro secretário, o vereador Davi Ismael, para secretariar os trabalhos. Segundo secretário, vereador Davi, está vindo. Agradecer a presença do vereador de Vila Velha, aqui no nosso plenário. Obrigado pela presença, meus dois vereadores. Agradecer aqui a presença e sejam bem-vindos à casa. Obrigado. 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 Davi Ismael, Fábio Lumpo, Fabrício Candinho, Luizinho, Marcelão, Max Tamata, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vinícius Simões, Zé Zito Maio. Além do presidente, nome cheque. Com a presença de 12 vereadores, a presidente deu por aberta a ordem do dia com as seguintes deliberações. Discutido o vereador Zé Zito Maio. Aprovado por sete votos favoráveis o projeto 239. Adiamento ao projeto de lei 196. Aprovado por 12 votos favoráveis o projeto 408. Aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei 359, de autor e vereador Marcelão. Lido a ata da sessão anterior. A presença com o sudo plenário, se há alguma retificação a fazer na ata, lida. Não havendo, a presidência considera a ata aprovada. Feitura do expediente interno, vereador. Projeto de lei nº 63, vereadora Neuzinha. Institui o plano municipal para a humanização do parto. Vereador Davi Ismael, uma única indicação. Pode pesar, vereador Serjão, para o falecimento da senhora Luísa Avalone Marshall. Requerimento de plenário. Indica a senhora Alba Rosina Ferraz Dias Vieira, para homenagear do dia da mulher. É, na verdade, a autoria não é de todos os vereadores. E do vereador Serjão, informando a sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro. Voto de louvor de autoria do vereador Davi Ismael. Senhor presidente Lido, o expediente interno. Senhor presidente, solicitou o presidente Neme Shecker para assumir os trabalhos. Você pegou o nome dos dois? Ele entregou aqui. Ele entregou aqui, ó. Vereador Max, vereador Max, vereador Max da Mata. Peço que tirem uma dúvida regimental aqui sobre o seu requerimento com o Súlio. Você protocolou? Se eu acolher o sinal a dia do dia, os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defino as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções e requerimentos de jeito a votação. São os vereadores que concordam, permaneçam como estão, apelado. Senhor presidente, não há expediente externo, então passamos para a hora das lideranças partidárias. Primeiro lideranças partidárias, que é o vereador Reinaldo Morão, líder do PT, para falar sobre o 13 de março. 3 de março. Vereador Balão? Pois não. Vossa Excelência, me dá 20 segundos. Pois não. Queria me referir ao vereador Sérgio. Vereador Sérgio, gostaria de... O vereador Davi acabou de ler sua desfiliação. Gostaria de dizer que... Reconhecer sua trajetória no Partido Socialista Brasileiro. Vossa Excelência deixou sua contribuição no partido. O partido perde um grande quadro e desejar sorte à Vossa Excelência. Achei que ia convidar para ir para o PPS. Presidente, vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, comentar as lideranças comunitárias na presença da maior liderança do Alagoano, Raimundo Gentileza. Mas, senhores vereadores, vereador Vinícius Simões, vereador presidente da Comissão de Educação, presidente interino, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se está confirmado a reunião amanhã com a secretária de Educação, às 10h30 da manhã. Vereador, está ligado aqui? Está sim, está. Vereador, os professores me procuraram, inclusive antes da sessão de ontem, e aí eu solicitei a Secretaria Municipal de Educação para que a secretária escute os professores e os professores escutem a secretária amanhã às 10h30 da SEMI. Está confirmado. Eles vão conversar. Por que que eu estou fazendo essa pergunta, senhores vereadores? Eu acho que eu gostaria da atenção dos senhores vereadores. E também nós tivemos aqui a Sheila Vidal, que fez aquela explanação com relação à manifestação por parte do executivo, onde existe a intenção de estimular o cargo de coordenador de educação integral, cargo esse para o concurso público em 2007, e hoje que atende na cidade de Vitória, 7 mil famílias de 40 coordenadores. Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje teve uma reunião na Secretaria de Educação, dos diretores com a secretária, e a informação que eu tenho é que a secretária apresentou o decreto já extinguindo o cargo desses 40 profissionais na rede. E a previsão de se publicar esse decreto é no dia 15 de março. Então, penso eu, vereador, estarei lá amanhã, mas me parece que nós vamos lá conversar com a secretária de Educação para discutir o sexo dos anos, senhor presidente. Porque me parece que o diálogo que esta casa, que a Secretaria de Educação busca no atendimento àqueles profissionais que estiveram aqui ontem conversando com esses vereadores, me parece que amanhã está tudo definido em função da reunião que teve hoje da senhora secretária com os diretores e já batendo o martelo e lendo, inclusive, esse decreto para os diretores que vai extinguir o cargo desses 40 profissionais. Então, eu não quero acreditar nisso. Porque se nós formos lá amanhã, o que nós vamos ouvir da secretária? Que vai extinguir? Ou seja, vamos lá discutir o sexo dos anos? Não é isso que eu quero estar lá amanhã. Eu quero estar discutindo com a secretária, conversando com a secretária e buscando uma alternativa para que a gente possa valorizar a educação na cidade de Vitória. Que, extinguindo esse cargo, me parece que, mais uma vez, a educação está perdendo na cidade de Vitória. Ou seja, me falar que não tem orçamento, nós tivemos aqui, na terça-feira, o edital para o dia 15, num pregal eletrônico, onde a Prefeitura vai estar contratando aí 414 vigilantes, num total de 12 meses, de 48 milhões de reais. É importante a vigilância da cidade de Vitória, mas é importante também esses profissionais na área de educação. Então, amanhã, eu volto aqui, precisando de todos os vereadores ir lá e defender esses profissionais da educação, que são importantíssimos no atendimento a essas 7 mil famílias na cidade de Vitória, conforme relato ontem, da coordenadora que esteve aqui ontem, a senhora Sheila Vidal. Pois não, vereador? Eu queria parabenizar a vossa excelência por estar abordando o tema que a gente considera de mais importância para o país, que é a educação, mas não aumentar apenas a extinção dos cargos, mas uma série de outras denúncias que estão sendo colocadas aqui nesse documento e que nós estamos observando também no dia a dia, que muito nos preocupa. Por exemplo, nós vimos essa semana uma matéria na TV Gazeta em que estava faltando merenda escolar, faltou comida lá no CEMEI, Ana Maria de Colares, quer dizer, lá em Jardim Cambori, na terra do nosso líder aqui, o vereador Gandini, que é ligado ao prefeito, uma das escolas que sempre foi considerada padrão, no entanto, faltou do merenda escolar e admitido, inclusive pela subsecretária da matéria que eu assisti. Eu achei muito, para chegar nesse ponto, lá na vitrine, que é Jardim Cambori, imagina nos outros como é que pode estar acontecendo. Então, isso aqui é muito preocupante, vereador Bolão, também essa questão alimentar e todas as outras mazelas que nós estamos observando. Então, parabéns pela abordagem do assunto. Então, vereador Vinícius Simões, V. Exª, o presidente interino da Comissão de Educação poderia checar essa informação, ver se procede mesmo, já esse decreto já em andamento, com publicação prevista para o dia 15, da extinção desses 40, desses cargos de integral, desses cargos de tempo integral nas nossas escolas, ver se realmente procede isso e amanhã a gente estará lá discutindo com a secretária de Educação. Não quero acreditar que a gente chegue lá amanhã e já coloque na mesa, vereador Sérgio, não é a extinção desses cargos. Nós precisamos discutir e buscar alternativa. A educação na cidade de Vitória está pedindo socorro. Obrigado, senhor presidente. Só fazendo o registro, a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Alexandre Passos. Seja bem-vindo. Segundo a liderança, secretário, vereadora Neuzinha, aqui, vereadora Neuzinha, próxima a liderança, líder do PSDB. Seja bem-vindo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, assistente da galeria, trabalhadores, nós sabemos que nós estamos num momento difícil, de crise, de caos, mas precisamos nos ater às grandes necessidades e às necessidades mais importantes da população. Na matéria de hoje, na tribuna, fala sobre os remédios, as medicações que estão faltando, e eu já estive falando sobre essas faltas aqui na tribuna dessa casa com a Comissão de Saúde. Então, os remédios, a moxilina, por exemplo, moxilina, que ela é para medalite, sinusite, otite, faringite, a cefalexina, a cefalexina, para meningite, a cefalexina também, que é para infecção urinária, dentre outras infecções, o metrazoa, para gastrite, tantas outras medicações que nós estamos em falta. nós precisamos nos reorganizar. O município, junto com, estamos nos colocando à disposição, acho que o município precisa fazer todo um levantamento, ver quais são as medicações que já chegou, o que tem para chegar, como é que está isso distribuído nas unidades de saúde, quais as unidades de saúde que tem para suprir as farmácias das que não estão tendo nada. Precisamos compreender, hoje nós sabemos que a Prefeitura de Vitória, ela tem informado que os medicamentos de diabetes também, ela não tem, não está tendo para diabetes. Nós precisamos, a aplicação da insulina, nós estamos sem a medicação da sorologia, do combate do seca vírus, para fazer o exame, para constatar se a pessoa está ou não. Então, nós precisamos de rediscutir, eu preciso sentar na mesa redonda, de fato, a Secretaria Municipal de Saúde, coloca a Comissão de Saúde à disposição, para que nós juntos, quem sabe, possamos ajudar, os técnicos, sem os técnicos, nós não vamos conseguir nada, reunir todos os coordenadores de unidades de saúde, os conselhos municipais, sermos mais claros. Eu gostaria de aproveitar e apresentar essa imagem. A primeira imagem, por favor, a primeira imagem parece ser uma árvore, muito bonita, não é? A primeira, por favor, a primeira imagem, de longe parece ser uma árvore, mas não é uma árvore. No dia 13 de fevereiro, no dia D do combate à dengue, aí quando você se aproxima, você vê que ela é uma caixa d'água. Eu encaminhei essa foto no dia 13 de fevereiro para a Secretaria de Saúde, porque isso aí nada mais é do que uma obra da Prefeitura de Vitória, na comunidade de Inanguetá, construção de uma escola, onde essa caixa está cheia de água e está cheia de mato, foco de dengue, mesquito. Mas o que mais me deixa, é lógico que a Prefeitura, nesse momento, ela tem que notificar essa empresa, para que a empresa execute. Mas, vai assim, ah, mas é porque a vereadora Neuza é a oposição. Peraí, hoje nós somos quantos? 10 de março. 13 de fevereiro, eu tirei essa foto e encaminhei para o órgão competente. Então, se não resolveu, não é porque... Uma parte, Excelência? Pois não, Excelência. Só porque você vota a imagem, eu disse que vai ser a oposição? Não. Eu quero saber, vereadora, os dias aí que estão montando uma base de merendeira, que tem que ser vereador que mora no centro, é Veniço ou é Mami, ou eu vou mandar lá. Até isso, estão dizendo que para ter vale de merendeira na escola tem que ser indicação de vereador de centro. Eu sei que Veniço não sabe, nem Mami sabe disso. Tem certeza. Mas já deixa a gente alerta para ver se existe mesmo essa base que ganhou. E a V. Exª também, botando ali uma caixa dada, para mostrar qual é o problema. O que mais nos deixa preocupados é que muitas das vezes... O que acontece? Será que eu tenho que mandar essa foto no WhatsApp do prefeito? Não tem os técnicos, não tem as pessoas que estão recebendo para estar ocupando aquela pasta? E por que a Secretaria de Obras ainda não autuou essa empresa e a Secretaria Municipal de Saúde tem uma ação, nós estamos falando que nós estamos sem medicação, estamos sem material para sorologia, para constatação da dengue hemorrágica e nós ainda não temos, porque até esse exato momento não foi feito nada. 13 de fevereiro, hoje são 10 de março. Qual é o papel do vereador? Não é fiscalizar, não é orientar, não é direcionar, é fiscalizar e legislar. Por que comunicar? Porque nós não somos inimigos, nós somos parceiros para trabalhar, para a vitória ser um sucesso. o insucesso da nossa cidade é responsabilidade de nós todos. É a iniciar a matéria, nós estamos votando na medicação, o que a gente precisa é que as pessoas também que estão na ponta, as pessoas que ocupam esses espaços, porque é muito fácil, as pessoas mandam para o Ministério Público, foto, ficam vigiando se o assessor, se o trabalhador da Câmara, se ele está ou não trabalhando. Um trabalhador que tem responsabilidade com isso, está ou não trabalhando? Cadê a fiscalização? Cadê o Fumacê? Cadê o pessoal da Saúde? Cadê o pessoal da Zona? Cadê? Então, eles também não estão trabalhando. Porque tem que ter fiscalização quando uma obra está parada e está toda sendo prejudicando toda uma comunidade. Várias pessoas lá com suspeita de dengue. Então, eles gostam muito, tudo agora, eles ligam, mandam foto, mensagem, Ministério Público, para dizer do assessor, do vereador, que nós temos a função de legislar e fiscalizar. E aí, cadê? A fiscalização dessa obra que está parada, abandonada, sendo o foco de mosquito. Eu acho que nós precisamos de ocupar cada um. Essa obra? Essa é uma obra de uma escola que está sendo construída na comunidade de Ingetá. Ingetá. É uma empresa. Onde eu estou querendo chegar? Acho que, na verdade, se cada um ocupasse o seu papel, cada um cumprisse a sua função, nós teríamos, nós saímos dessa pequenez de ficarmos apontando. Quando eu estou colocando isso aqui, agora é porque, primeiro, eu cumpri o meu papel assim. Eu comuniquei. Eu comuniquei aos órgãos competentes e pedi que tomasse providência. E nós sabemos que não foi tomada nenhuma providência. Nós precisamos de que o prefeito comece a vir, saber quem são as pessoas que estão na ponta, que também é de confiança dele, que não estão cumprindo o seu papel. Eu acho que é por aí. Eu gostaria de... Já encerrou o meu tempo. Senhor presidente, tem condições de emendar com o tempo? Pois não, pode tirar a imagem? Podemos emendar com o tempo dos oradores escritos, considerando que sou a primeira oradora, excelência? Devani é a primeira, só se liga. Devani? Vereadora, eu não quero. Pois não, excelência. Se ele concedeu o tempo, deixa eu ver. Está rapidinho. Posso ser primeiro, o senhor segundo? Pois não, faço. Parabéns pela atuação. A quem, vossa excelência? Secretária Municipal de Saúde, secretária de Serviços. Você oficializou os pedidos, é esse? É, e passei, eu tenho registrado no WhatsApp, mandei foto, tudo certinho. Depois, vossa excelência, me passa? Pois não. Para eu cobrá-los também? Está bom, obrigado. Vou aguardar. Eu gostaria aqui, aproveitando agora a hora, nossa hora dos oradores, esqueci de dizer... Pois não, pois não, e os 10 minutos, ele perguntou, ele vai falar... Mais 10 minutos para a vereadora, e o meu dia, que já estão na fase. Obrigada, excelência. Nós estamos encerrando os prazos da biometria, e eu gostaria de fazer uma fala aos munícipes, aos eleitores, a nós todos os trabalhadores. Muitas pessoas não querem ir fazer a sua biometria. Natural, as pessoas estão bem cansadas com a questão política. Mas eu gostaria que nós saíssemos com uma reflexão, começássemos a fazer as nossas reflexões, de dizer para a população que o voto, ter o título, foi um direito conquistado. Mulheres, isso é um direito conquistado. Nós não podemos abrir mão desse direito, porque nós estamos estremecidos com político A e político B. No dia de você votar, você pode até anular, não votar em ninguém, se você não quiser. Você pode votar em branco, mas você não pode abrir mão de uma conquista, de um direito. Você ter o seu título é a sua arma, você precisa ter. Por que estou falando isso? Porque nós sabemos que infelizmente vamos enfrentar as ruas e a população está muito angustiada com o governo a nível nacional, a nível federal e a todos os níveis. Porém, nós somos homens e mulheres de coragem que vamos botar a cara na reta. Somos nós que vamos sofrer e nós precisamos de falar a verdade. O princípio da verdade nós precisamos é manter e dizer para as pessoas também sobre o direito a não perder esse direito. E como nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, eu gostaria muito de dizer isso para as mulheres que se filiam aos partidos que vocês acharem que devem filiar, ser candidata se você acha que você tem condição de chegar ou se você não acha que tem condição mas você gostaria de participar, você tem que participar dessa vida democrática, da vida democrática do nosso país. E mais do que isso, alertar as mulheres, lembrar as mulheres que esse ano nós fazemos 84 anos do direito do voto feminino, um direito conquistado. Tivemos vários avanços mas estamos um pouco parados no tempo. O último grande avanço da mulher foi a vacina do HPV para as mulheres. Mas nós precisamos ainda continuar caminhando. Nós hoje vamos sofrer, nós no futuro agora já estamos tendo quantas crianças nascendo com a microcefalia. Quantas mulheres vão ter seus filhos sem o registro dos pais? Porque é uma realidade. Não são todos os homens que vieram para ser pais. Não são. E muitas mulheres nós estamos preparados para mais crianças sem o nome do pai na certidão? nós estamos preparados para a inclusão na escola para a criança com microcefalia? Nós estamos nos preparando não só na sala de aula como nos parques nas praças? Nós já temos que pensar que são crianças que vão sofrer um novo bullying? Então, a função da política é transformar o meio para o melhor para o futuro. Porque agora que a vacina do HPV foi aprovada é lógico que muitas meninas já não tinham mais idade para tomar a vacina. mas é para a próxima geração é assim a política nós trabalhamos para a próxima geração e o que nós estamos falando fazendo por isso eu falo para a mulher para você mãe para você gestante que está aí você está se preparando o município está se preparando para ter psicólogos para ter atendentes que vão enfrentar essa realidade que nós estamos vendo? Então, tudo isso a gente precisa construir e se constrói com a política a política ela é uma arte de tratar com os diferentes transformando o nosso meio para o melhor por isso eu gostaria aos vereadores de conclamar a cada vereador aqui dessa casa que nessa sexta-feira que vai ter essa reunião com os professores nós não estamos indo para um embate não mas nós estamos indo para uma construção real do que é tempo integral o que as mães lá na rua compreendem por tempo integral quando ela deixa seu filho virar deus azito o que a mulher compreende? o que a mãe compreende para o tempo integral? é uma escola que vai agregar para o futuro do seu filho e que seu filho está guardado não só contra a violência não adianta tirar os filhos da rua para colocar numa escola para dizer que ele tirou ele da rua da violência mas ele ali naquele momento aproveita o tempo dele para preparar para o futuro ou é um entretenimento ou está sendo um caixote onde estamos apenas colocando as crianças porque nós que temos filhos sabemos que nós deixamos nossos filhos na escola e depois tem a hora de buscar e aquela criança que está lá que não fala a criança que não se mancha a criança que não vai se manifestar no que aconteceu com ela no dia a dia e que nós sabemos que foi tirada essa salubridade das ASG que faz a limpeza das crianças que dá banho nas crianças será que está tendo satisfação aqui quando um funcionário nós vereadores funcionário quando a gente não está recebendo achando que a gente não está sendo valorizado a gente não está desestimulado a trabalhar agora você imagina quem perdeu a insalubridade trabalha de ASG e tem que tem que trabalhar dar banho nas crianças evacuado e não recebe uma luva ele está estimulado ele vai tratar aquela criança com carinho talvez aquela mãe se ela souber de tanta coisa ela vai preferir deixar o filho dela em casa não vai deixar no escão o que é integral fica uma reflexão para amanhã nessa reunião de 10 horas na SEME onde nós queremos ajudar a construir se for para ter uma grande uma boa escola polo eu penso dessa forma eu gostaria de construir esse debate se nós pudéssemos ter uma escola polo para crianças especiais gostaria que o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiências elas não se manifestasse com esse pensamento é melhor você ter uma boa escola preparada com profissionais preparados que querem estar nessa escola do que pulverizar as crianças em várias escolas e ninguém está preparado para receber seu filho uma parte por exemplo eu entendo estou pensando atenção entendo e concordo que as escolas devem dar sim todas as escolas condições para os alunos portadores de deficiência mas eu acho que separar esses alunos numa escola em minha opinião e respeito muito a opinião de Vossa Excelência não é para mim o ideal o ideal é que essas crianças sejam bem assistidas inseridas nas escolas onde há pessoas de diversos tipos com deficiência ou sem deficiência entende vereadora porque aí ela vai estar inserida ali quando ela sai da escola ela vai para uma sociedade que não está separada está tudo misturado concordo com Vossa Excelência que tem que haver essa melhoria em relação a isso mas com os alunos nos seus bairros nas suas escolas junto com todos os demais vereador Vinhas obrigado pela contribuição mas nós sabemos que consciência a consciência essa consciência vai demorar um pouco ser construída vai demorar um pouco ser construída nós temos 101 escola em Vitória entre SEMEIS e EMEF escolas que recebem crianças tem escola que tem duas crianças com deficiência de manhã duas à tarde outra uma de manhã duas à tarde essas crianças estão distribuídas nessa 101 escola agora qual dessas escolas estão 100% preparadas para receber uma criança com autismo ou deficiência intelectual preparadas 100% preparadas que eu digo porque é natural esse é um debate que teve na conferência e eu gostaria de voltar a esse debate até para me construir melhor na grande realidade eles falam botam a criança que tem necessidade especial naquela escola e dizem que ela está incluída será que aquela criança se sente incluída de fato considerando que muitas das vezes a cadeira de rodas está lá um canto nem sempre ela vai estar interagindo com as crianças porque se ela tem um cuidador para ficar com ela tem criança autista e deficiência que está na escola que fica um estagiário o dia inteiro em perante da criança ele não fica dentro da sala de aula porque ele não fica autista ele não fica parado dentro da sala de aula então a criança fica andando ela está incluída aonde? então é uma inclusão que ainda não na verdade nós não nos preparamos para uma verdadeira inclusão o que é inclusão? será que eles estão incluídos? nós colocamos eles lá mas eles estão se sentindo incluídos e assistidos fico apenas para uma reflexão parabéns vereadora Mezinha pela abordagem de fato incluir não é só colocá-lo lá ele tem que interagir tem que ter um tratamento especial alguém que conheça da matéria para cuidar dele e quando a senhora aborda de maneira muito profunda parabéns importante obrigada a gente fica para uma reflexão quem sabe até para uma próxima discussão da conferência da pessoa com deficiência pensarmos em escola polos e trabalharmos as consciências da pessoa trabalharmos os parques as praças aí sim a inclusão vai vindo naturalmente muito obrigada excelência próximo vereador inscrito vereador marcelão depois vinisco simães boa tarde a todos a todas quero fazer aqui a saudação ao ex-presidente Alexandre Passos dessa casa do qual administrou muito bem essa casa e também fazer uma saudação aqui a Robinho o nome do Robinho a todos que estão que estão presentes aqui vereador meuzinho eu amanhã tenho um dia muito feliz na minha vida né um garoto de 53 anos amanhã estou fazendo amanhã o dia do meu aniversário é muito feliz não não vai ter nada né vereador pode ter até mais cerveiro mas a excelência não pode tomar mas muito feliz pelo dia 11 de março e muito feliz também pelo dia 12 de março vereador Sajal uma lei aprovada aqui por mim nessa casa virou a lei municipal contra a homofobia um tema que está aí nas redes sociais um grande debate né que a Câmara está começando a se envolver nesse debate eu acho muito interessante então eu estou muito feliz por isso né mas eu quero aqui virar de Berão completar a sua fala eu acho porque ontem na sessão nós íamos convocar a secretária de de educação e ela ia ser convocada para vir aqui e aí ela ligou logo disse que não precisava que ela ia retirar também ia atender os professores mas é como você antes falou vai lá como diz o ditado popular para encher a linguiça que está tudo pronto dona Luciana minha ataque gráfica está tudo pronto tudo pronto no decreto amanhã tenho certeza que vai falar isso para nós também as viagens reduzões diminuíram vereador Berão redução dos integradores sociais o fim que se coordenou isso é um fim mesmo isso é um absurdo das três escolas que o prefeito fala vereador Sarjão que botou o tempo integral na administração passada o tempo integral era bem maior do que nessas três escolas vou deixar vossa excelência falar aqui o resto do tempo vereador Sarjão como vossa excelência tinha me pedido mas quero deixar aqui também uma visita importante que eu fiz hoje no aeroporto junto com o senhor João Marcos da Infraero presidente regional o afanso do convênio de Chibiru o subsecretário de Turismo da Secretaria Municipal de Vitória o subsecretário de Cultura do Estado e mais uma vez vereador Davi o secretário o tal Leonardo não apareceu não apareceu acho que ele deve estar fazendo campanha na rua porque esse senhor não aparece em lugar nenhum o prazo que o prefeito pediu a ele para fazer a questão do Mercadinho São Sebastião de Culto Clara está se encerrando né e aí a comunidade cultural já está se preparando para de repente fazer uma grande manifestação lá em frente o nome do secretário que ninguém sabe mais o nome dele meu Deus Sarjão seja com a palavra meu Deus meu Deus meu Deus minha verdade de mim boa tarde Eu queria agradecer ao vereador Marcelão pela gentileza de receber parte do seu tempo. Parabenizá-lo pelo aniversário amanhã, dia 11. Parabenizá-lo pela lei no dia 12. Na sequência, vereador, no dia 13, aniversário do meu querido pai. Então está na sequência interessante aí. Obrigado mesmo. Eu continuo aqui discorrendo sobre a questão da educação, que eu me lembro muito bem que na gestão passada a gente fazia parte da comissão de educação e a gente podia ver perfeitamente que o orçamento de educação para Vitória, o orçamento para educação em Vitória era equivalente ao orçamento do município da Serra inteiro. E, no entanto, a gente vê com muito pesar, com muita tristeza, essas notícias, igual o senhor, prefeituras, corta, limpeza das ruas e transporte escolar. E as duas coisas que falam de Vitória, vigilante das escolas e merenda escolar. Como eu disse, foi retratada segunda-feira a falta de merenda numa das escolas mais importantes de Vitória, que é a Ana Maria de Colácio, lá em Jardim Cambori, e que faltou merenda, os pais tiveram que cotizar lá para comprar um pouco da merenda. E eu quero dizer que essas coisas estão todas documentadas, e que no dia 22 de fevereiro deste ano, eu fiz um requerimento de informações à Secretaria de Educação, solicitando informações sobre fornecimento, preparo, distribuição de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino de Vitória, porque já as denúncias e reclamações geram muitos, vereadores. E aí, eu pergunto à Vossa Excelência, Aqui na declaração da Prefeitura de Vitória, diz o seguinte, que está cortando despesas com vigilância, e também na locação de imóveis. Locação de imóveis. Vereador Marcelão, fique atento. Hoje pela manhã, eu fui fazer uma visita ao Centro de Convivência de Idosos, que fica ali em Jardim da Penha, na Rua do Canal, o Vossa Excelência conhece bem? Aí, ali, eu fui ali, porque ali atende, Jardim da Penha e Pai do Canto. Cheguei lá, estou cheio de amiga de mamãe lá, vou a uma festa. Vereador, todo mundo apavorado, porque está, quatro não, cinco meses sem o proprietário receber, o proprietário sem receber o aluguel da casa. E as velhinhas estão, as senhoras que estão lá, estão preocupadas em perder, porque o proprietário foi lá ameaçar de rescindir o contrato. O local é um local muito apropriado, muito legal, tem piscina, tem um ótimo espaço para as senhoras que ali estão, e infelizmente estão passando por esse sufoco. Então, eu fico vendo, né? É merenda faltando, é o aluguel atrasando. Nós queremos alertar para que esse tipo de coisa seja estabelecido o mais rápido possível, para não pôr em risco o equipamento público tão importante como aquele. Vereador Marcelo, que a senhora já está bem Pai do Canto. O senhor vai para também fechar, vereador. E outra coisa que eu queria lamentar profundamente, vereadores, é que em 2012 nós aprovamos aqui nessa casa a coleta seletiva obrigatória para os grandes geradores. Estavam fora nesse primeiro momento as unidades unifamiliares, outras casas, residências comuns, agora condomínios, shoppings, repartições públicas, e todos nós estaríamos obrigados. E o prefeito atual assumiu, em 2013, nós passamos dois anos lá conversando com o feitura para a implantação dessa coleta seletiva, estivemos lá com o Ministério Público, com a Isabela de Deus Cordeiro, estivemos lá com o Alex Mariano, é projeto fazendo, é isso, é aquilo. Dois anos se passaram e nada aconteceu. E aí, para nossa surpresa, agora, dois anos e meio, depois de julho de 2015, a lei começou em 2012, três anos praticamente, três anos depois da lei, o prefeito entra com um adim contra a lei, ou seja, o prefeito entra para desobrigar a coleta seletiva. Quer dizer, então, que a prefeitura de Vitória considera que a coleta seletiva seja uma coisa ruim da cidade. É ruim ter coleta seletiva. É que é, vereador, deixa eu entender. Entender. O prefeito tinha uma lei que está coletiva. Então, nós aprovamos aqui uma lei da coleta seletiva. Ela ficou três anos em vigor. O prefeito não conseguiu implantar a coleta seletiva. Aí foi lá e entrou com o Madim. Então, ele viajou para Marcelão para dizer que vai fazer água com sal, de dois, e agora que lá tem seletiva e... Então, tá bom. E aí, dizendo o seguinte, que é uma coisa que oneraria o município, o argumento da Adim. Como oneraria se esse resíduo tratado, selecionado, poderia gerar uma receita enorme para o município, poderia ser autossustentável. Então, isso aqui é mais uma prova de uma gestão em que eu desaprovo. Por isso, entrou e tornou a lei que obriga a lei seletiva... Isso absurdo. Acabou com a lei. O que eu quero dizer é que os coletores que querem espalhar pela cidade, as pessoas podem jogar qualquer tipo de... Ali é só... Eles querem um tom, o senhor de fora... Fazer isso. É só para quem quiser... Só para inglês ver. Posso... Lá da tarde, o vereador, o vereador Vinicius Mães. Vereador Davi. Boa tarde a todos. Estou torcendo para que minha voz, minha saúde melhore. Mas, vereador Reinaldo Bolão, ouvi atentamente o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência, de fato, tem o direito de cumprir com as suas obrigações de fiscalizar o poder executivo. Todos nós temos esse direito, não só direito, né? Mas, a obrigação de fazer isso. Porém, em contato agora com a Secretária Municipal de Educação, mesmo já sabendo da informação, mas depois da fala de Vossa Excelência para toda a cidade, eu busquei mais uma vez a informação. não há nenhum decreto, vereador, que, segundo a Secretária, vereador, não há nenhum decreto que retire os... Não há nenhum decreto que retire os coordenadores de tempo integral da função deles. Há um decreto que ajusta o projeto de tempo integral com o atual tempo integral das três escolas. no centro da cidade, na Ilha do Príncipe e em Maruípe. Então, em conversa, agora, inclusive a Secretária Municipal de Educação estava ao lado de vários diretores, inclusive o diretor Agnaldo, que estava presente lá. Só vou cumprir minha fala, vereador. Pois não. Pois eu dou a parte. Vários diretores de várias escolas que se reuniram com a Secretária hoje, durante a tarde inteira, conversando sobre o alinhamento dos dois projetos de tempo integral que existem, os projetos inaugurados no ano passado e os projetos que já existiam. Então, não é verdade, vereador, que os coordenadores serão retirados por esse decreto. Agora, eu acabei de falar com a Secretária Municipal de Educação sobre isso. Me falou pessoalmente que esse decreto não existe. Então, vereador, seria importante que esse decreto exista para que isso, de fato, sirva como verdade. Por favor, vereador. Está aqui. Eu recebi aqui agora, ele revoga o decreto de 2007 e propõe um novo decreto sem os coordenadores. Aqui, eu acabei de receber aqui no artigo 7, a minuta do decreto que está para ser divulgado, publicado no dia 15. Aí, a fala da Secretária... Essas são as informações que eu recebi, as informações, inclusive, que eu pedi à Vossa Excelência para checar se tinha veracidade. Chequei, a Secretária não me falou do que Vossa Excelência está me dizendo. Então, daqui a minuta. uma hora, a verdade vai vir à tona. Mas, vir e falar de algo que Vossa Excelência ainda não sabe se é verdade, é um tanto quanto posso até dizer de amedrontar a cidade de Vitória. Amanhã, nós vamos conversar, o vereador estará lá presente e nós vamos, assim, nós vamos, assim, vereador, verificar de fato. Agora, é muito... Digamos que seja verdade, vereador. A Vossa Excelência não tem a certeza disso. Como em vários momentos, alguns vereadores subiram aqui para falar de algo que não é verdade. Agora, há coisas que, de fato, foram verdades e que não precisam de provar porque foram assistidas no governo da gestão anterior. A maior greve da história do município de Vitória. Isso é uma verdade. 52 dias de greve. 52 dias com os alunos sem aula. confundindo a vida de milhares de alunos, atrapalhando a vida dos pais e o cotidiano deles. Essa é uma verdade que todos nós acompanhamos e não só pela pelo meu respeito à categoria da educação. Mas pela falta de habilidade política de dialogar com a educação. 52 dias, vereadores. em um país onde a educação é colocada como prioridade, há poucos anos, 2011, poucos anos e 2011, 52 dias de greve. Essa, vereador Balão, foi uma verdade de um governo que Vossa Excelência muito defendeu. Vossa Excelência defendeu, eu era, acompanhava os trabalhos aqui, e vi, daria parte aos vereadores, e vi quanto a cidade de Vitória sofreu naqueles 52 dias sem aulas, 52 dias com as crianças sem escola, 52 dias angustiando a vida dos professores, 52 dias angustiando a vida de pais, coordenadores e de toda a cidade que depende da educação para que o futuro possa ser mais promissor. Então, senhor vereador, nós vamos lá amanhã, nós vamos lá amanhã e vamos verificar de fato se esse decreto que acaba com os coordenadores de tempo integral é verdade ou não. O vereador Zezito me pediu a parte, vereador? Vereador Luizinho. na referência eu estou aqui até também com o negócio do seu discurso, só para diferenciar uma coisa da outra, porque como você fala que ficou de 50 de greve, a greve, você nem sabe que é um direito do trabalhador e a greve é a única bandeira, a única maneira que o trabalhador tem de reivindicar o seu direito. Por exemplo, a categoria do servidor agora já está em estado de greve, do Assembleia dos Servidores da Prefeitura, já está todo mundo em estado, então a greve é um direito sagrado onde o trabalhador tem o direito de reivindicar. Só estou colocando nessa fase, senhor, porque a vossa senhora acredita que não é contra a greve, até porque o senhor partida é um partido que defende o trabalhador. Não quero deixar bem claro o senhor. Não sou contra a greve mesmo porque a greve é o direito constitucional, greve. Eu sou contra um governo que desrespeita os trabalhadores e que assim provoca o estado de greve. Então gostaria de deixar esse recado aqui para que a gente possa prosseguir com a verdade. Encerrado. O orador Zé velho pela ordem. O orador Zé velho pela ordem. Eu queria perguntar ao vereador Luizinho que ele é só para me dar informação. Criador também eu mesmo nunca vi já houve greve geral na prefeitura municipal de Tófano geral. Você sabe disso? Já houve? Houve greve geral já, sim. No governo M.A.R.A.R.A.M., no governo Vítor Braz, no governo Plar Clube, no governo Luiz Paulo. Geral. Não, de Luiz Paulo não houve não. O greve geral, senhora. Não, geral não. Greve geral. Eu vi não. Se eu falo que é geral, só perguntei, minha dona. Quando eu falo geral, é de categoria 13. Não, eu fui vereador aqui, senhora. com todo o respeito, no governo teve greves pontuais, igual a geral, geral, você acha que não está entendendo. É igual quando há uma greve geral no Brasil, que não houve muito tempo atrás, mas daqui para frente nunca vi que tem uma greve geral. Quando eu falo geral, é todas as categorias que tem. Eu, como 20 anos de mandato, eu nunca vi. Vi várias greves pontuais. Exato, senhora. Se eu não sei que os vereadores falam o registro eletrônico enquanto o V. Silêncio está falando, fazer o registro para... Eu ainda tenho a palavra, V. Silêncio. V. Silêncio, enquanto o V. Silêncio está falando, o pessoal já vai aí. Não, muito obrigado. Eu não preciso me recolher. Não, não, não. Muito obrigado. Não, silêncio. Por favor, silêncio. Pode falar à vontade, senhora. A ordem do dia será aberta depois que o vereador Zezito colocar a questão de ordem. O vereador Namo, quero me inscrever para o primeiro projeto, o verso que está aí. O vereador Namo fez a primeira corte geral do vereador nessa câmara. Vereador Namo, Fico olhando. Governo passado, esse governo, o governo que antecedeu, o governo do Estado, que se a gente for começar a pontuar, eu também queria saber qual foi o vereador Vinícius, de que para cá se alguém já ficou seis meses sem receber de alguma prefeitura do Itália. Seis meses. Eu queria saber, também não sei se o governo de João Cosa ou onde eu fui, eu não fico, não. De repente, pode ter ficado até um ano. Mas eu queria, depois eu vou fazer um levantamento de se alguém já ficou seis meses sem receber. Só isso. Srs. vereadores, a pedidos, a pauta está coalhada de vetos, sendo que o primeiro veto é ao projeto de lei 28, barra 2000, antes da autoria do vereador Luzinho. Com a excelência, podem reparar que tem um veto de cada um de vossas excelências, entendeu? para não dizer que há perseguição, todos têm um projetinho aqui. Tem um projeto do vereador Luzinho vetado. A comissão de Constituição e Justiça, do vereador Luzinho, deu pela manutenção do veto, maioria absoluta. O projeto tem que discussão. Não, porque ele discutiu, o projeto pode ser encaminhado. Não, porque o presidente, eu pedi a discussão, mas pode ser encaminhado. O vereador Davi para encaminhar o voto. De Manuel Bandeira, de Manuel Bandeira, passo a ler, vamos embora para passar, vamos embora para passar, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vamos embora para passar, vamos embora para passar, daqui não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a loja de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contra parente de nórico no cativo. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, mostrarei um bumbo, subirei no pau de cebo, tomarei banho de mar. Em passar, tenho tudo, é outra civilização, tenho um processo seguro de impedir a concepção, tenho um telefone automático, de alta loide, à vontade. Fazendo, vereadores, exito, vereadores, várias ressalvas ao texto, mas ele traduz, muitas vezes, o sentimento que temos de alterar. É lógico que o destino e a busca do autor para o passado, através das suas motivações erradas, mas tinha um desejo, tinha um desejo, uma satisfação. e é essa que demonstra hoje. A matéria continua podendo ser encaminhada. 98 caminhão, vota a ter votação. Sim, mantém o voto, não rejeita. Se mantém o voto, não rejeita. eu voto na parede. É, 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 vereador Davi, vereador Luzinho, autor, vereador Max da Mata, vereador Serjão, vereador Cicito, vou encerrar a votação. Estou aguardando. Excelência, eu já tinha, eu já tinha, tarde demais, filho. Quatro votos sim, quatro votos não, quatro abstenções. Mantido o voto de sua excelência. Segundo projeto, projeto 49 barra 2013, de alteração de vereador Rogerinho Pinheiro, que obriga bares, discotecas, denseterias, boates, casas de shows, e similares a instalar acessórios para detecção e controle de incêndio. A Comissão de Justiça deu pela manutenção do veto. O projeto está em discussão, não há ver do que discutir, o projeto pode ser encaminhado, não há ver do que encaminhar, o projeto está em votação. Sim, não tem o veto, não é jeito. A Comissão de Justiça deu pela manutenção do veto. Vereador Antônio Marinho, vereador Marcelão, vereador Luizinho, vereador Luizinho, vereador Antônio Marinho, e aguardar a V. Exª. Concluindo a votação, 6 votos, sim, 4 votos, não, 3 abstenções. O projeto foi, o veto foi mantido. Você quer ver pela V. Exª. O vereador Luizinho, eu queria dar um, antes de começarmos aqui, cada vez mais, o tal do xadrez político é difícil. Eu estou vendo, a base do prefeito, tudo votando na abstenção, a maioria. O que é a excelência? 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 É essa que nós temos que decifrar. V. Exª. Com essa cara e esse rosto de intelectual, consegue, decifra-me, eu te engulo. Te defra-me. Também. Também. Vamos lá, excelência, ao projeto 392, esse barco da Unicristo, da autoria do vereador Fabício Gandini, denominando o vereador de Vitória, no bairro de Goiabeira. A comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto. O veto está em discussão, não é porque quer discutir, o veto pode ser encaminhado, não é porque aquele encaminhado, eu voto muito. Votação, sim, não tem o veto, não é do jeito. Davi não, o outro Davi, não quer nem saber. Vereador Gandino, autor, vereador Marcelão, Max da Mata, vereador Melzinho, vereador Rogério, Peeu, Sajão, se tem erro no projeto, Vinicimões, se não, não tem erro no projeto, se não, não tem erro no projeto, 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 só eu que vou votar sim, senhora. Vamos encerrar a votação. Três sim, nove, não, nenhuma abstração, rejeitado o veto de sua excelência. Regisse com os votos de Vinicim e Gandini. Regisse, sabe, ó, sabe o que é isso, Adianana? Antigamente, Vossa Excelência pegou isso aqui, não, depois foi pro Bill. Você lembra, você lembra, vereador Nami, Luizinho também lembra, já tá com cinquentinha, já lembro. Mas tem aquelas motos cinquentinhas, Luizinho, eu, você, nós somos motos cinquentinhas, que soltava aquelas dinamites no meio do canal, que as tainhas ficavam tudo doida, lá, rapaz, só a gente fala, aqui, 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 todo mundo, tá igual a quira doido, ou se não, esse plenário hoje, tá aquela frase que eu sempre falo, meu presidente, você sabe que é um amigo de zorro, Luizinho? Você sabe, Nami, que é amigo de zorro? Quem? Quem é o amigo? É o tonto, tá todo mundo tonto no plenário hoje. O próximo é aquele dos bancários, então, O próximo é o projeto, o Veto a Projeto 157-2014, de autoria do vereador Marcelão, alterando o artigo 44 da lei 5.086 de março de 2000. A Comissão de Justiça deu pela manutenção do veto. O projeto está em discussão, o momento que ele quer discutir, o projeto para ser encaminhado, eu quero encaminhar. Um minuto, eu tenho um minuto. Eu encaminho pela derrubada do veto, porque eu fui autor desse projeto e nós, da outra vez, não conseguimos derrubar o veto. Então, eu anonagem aos bancários, eu encaminho pela derrubada do veto. Mas alguém quer encaminhar? Ninguém quer encaminhar? Não quer encaminhar. Seja licença, um minuto também. Eu quero... Ah, eu vou selecionar o autor, eu vou selecionar dois minutos. Dois minutos. Três. A derrubada desse veto. Isso é um projeto que foi apresentado aqui nessa casa pelo vereador Nome. Mas naquela época, o veto não era aberto, era fechado. Gostei muito da fala do vereador Nome, pedindo para derrubar o veto. Vai votar junto com a posição pela primeira vez nessa casa. Eu quero, sim. Primeira vez. Eu quero agradecer, até porque tem o pessoal que é do sindicato, a diretoria está aí, né? E pedindo para derrubar o veto, está muito importante para os sindicatos bancários, que a categoria luta por isso. Então, o caso de derrubado do veto. Ninguém querendo encaminhar o veto. Gente, eu tenho uma dúvida aqui no projeto, que o vereador Marcelão falou que era uma emenda que tratava exclusivamente da questão dos bancos e que também obrigava, no prazo de até dois dias, que fosse feita a limpeza. E eu não conseguia localizar essas informações aqui na emenda. Estou com o projeto aberto aqui. Estou no projeto, vereador. Estou com o projeto aberto aqui, excelência. O projeto, vereador, não só o sindicato bancário, mas qualquer outra instituição, como associação, igrejas, inclusive, e outras associações que estão aí no projeto, peça para tirar, porque o projeto diz que a prefeitura vem multando muitos sindicatos bancários e outros sindicatos também, como tem a greve e aí tem a multa. Então, esse projeto veio do sindicato pedindo para que retire essa multa, por isso, do projeto. Mas, após dois dias, o sindicato se compromete a limpar o local que foi colocado no cartaz, algum... Não sei, mas esses dois dias não estão na emenda, né? Esses dois dias é o compromisso que você lê, você está dizendo que o sindicato afirma que fará a limpeza, né? É um compromisso informal. Não está na emenda isso aqui. Isso não está na emenda. Foi, por exemplo, três projetos, foi postulado para três projetos, foi aprofundado para o velho do Moro. E eu reapresentei o projeto fazendo essas emendas. Não sei se não, mas parece que está na dúvida aqui, né? Eu pergunto, se o projeto tiver aí... Está aqui, senhor, senhor. Não, 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 como eu te diria que eu não consigo localizar essa... Mostra lá, o governador. Eu sei que vai ser o governador consciente e vai votar para derrubar esse voto. Não, 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 não. Agora tudo é não, agora tudo é não. Ok, senhor, senhor. Já acessei aqui no processo a emenda, agora sim consegui localizar. Essa página não foi escaneada e não está aqui, né? Não está no... Não está lá. Então, obrigado, senhor, senhor, pela acompanhação. Algum outro adivinho? Não havendo nenhum adivinho, nenhum encaminhamento, o projeto é por votação. Sim, não tem o veto, não, de jeito. Vereador Bafim, vereador Gandinho, vereador Luzinho, vereador Marta Mato, vereador Rogerinho, Neuzinho, Sajão, vereador Vinícius Simões. Vamos encerrar a votação, falta ainda o vereador. O voto sim e 11 votos, não, nenhuma abstenção, o voto foi derrubado. Vota o projeto de lei... Justificando o voto, vereador. Primeiro, vereador, quero parabenizar aí a luta dos meus companheiros do sindicato bancário e dizer que esse vereador aqui está à disposição do sindicato para qualquer momento, e os momentos difíceis das lutas lá, junto com o nosso sindicato. Muito obrigado. Eu também vou justificando o meu voto, porque eu apresentei esse projeto originalmente, com apoio do vereador Marcelão, depois o projeto foi vetado e o veto foi mantido. O veto foi mantido. Agora, o vereador Marcelão reapresentou no ano seguinte e dessa vez foi vetado, mas dessa vez o veto foi derrubado. Parabéns, senhor bancário. Vamos à luta contra os banqueiros. Eu queria só chamar a atenção de vocês do sindicato, para vocês ficarem atentos, que o presidente Iname vai ter um papel muito importante, convencer esse prefeito a não entrar com a DIN, que ele está entrando até com o projeto dele mesmo. Então, fazer um compromisso, você e Marcelão, pedir o prefeito para não entrar com a DIN, para não derrubar esse projeto nosso que vamos favorar vocês. E o presidente Iname, que tem que assumir o compromisso que vocês estão ligados, que se ele entrar com a DIN lá, nós estamos com a DIN aqui para trancar tudo dele. É assim que tem que funcionar. Acho que foi vetado com a DIN, nosso setor jurídico estará tentando derrubar a DIN. Projeto de lei do vereador Bavia, projeto de lei 308-2014, que estabelece a obrigatoriedade aos estabelecimentos comercializadores de óleo, de cozinha, especificamente mercados e supermercados, acima de 50 metros quadradial destinado ao consumidor, a manter um local visível, de fácil acesso, recipiente especial para seu descarte. A Comissão do Conselho de Justiça deu pela manutenção do veto. O projeto está em discussão. Não, não tem que discutir o projeto, pode ser encaminhado. Não, não tem que encaminhar o projeto, tem que ter votação. Se manter o veto, não rejeita. Senhoras e senhores vereadores, vamos votando, então. Se manter o veto, não rejeita. Davi, eu quero te acompanhar. Você começa e reclamou desse projeto. Vereador Vinícius, vereador Antimarães, vereador Zezito. Vereador Luzinho, Marcelão, Bolão. Luzinho. Marques da Mata. Sérgio. Marques da Mata. Você está em utilidade, Capixão? Vamos lá, excelências. Jazeiro. Luzinho. Marcelão. Projeto é do Davi, seu amigo. Vamos encerrar a votação 5 votos sim 1 voto não 4 abstenções Voto mantido Próximo projeto é o de autoridade do vereador Vinícius Simões Projeto 326 Bar 2014 Instituindo o selo Empresa Amiga do Ciclista A comissão de Constituição e Justiça Deu pela manutenção do veto O projeto tem discussão O projeto pode ser encaminhado O projeto tem votação Sim, mantém o veto Não rejeita Baracho Deixa ele tomar a água dele ali primeiro Vereador Neuzinho Vereador Davi Ismael Vereador Autor Vereador Vendino Vereador Luzinho Max Marcelão Neuzinho Sajão Antes Marinho Zezito Vai votar Zezito Vou encerrar Encerrando Dois votos sim Seis votos não Nenhuma abstenção Voto mantido Projeto do vereador Reinaldo Bolão 87 barra 2014 Projeto que acrescenta Artigo 14A A lei 8.174 de outubro de 2011 Que dispõe sobre o sistema De estacionamento rotativo Pago nas ruas Nas vias E logradouros públicos de vitória A comissão de justiça Deu pela manutenção do veto Projeto tem discussão 9.33 O projeto pode ser encaminhado Esse é um projeto De simples entendimento Onde Nós estamos solicitando Que a cada 10 vagas Criadas do estacionamento rotativo Na cidade de Vitória Que se coloque Um paraciclo Para estacionamento de bicicletas E vejam bem senhores A fundamentação Com relação a solicitação do veto Ele me diz que É favorável A implantação Dos paraciclos Porém no final Ele diz que já está sendo instalado Na cidade de Vitória E em razão disso Pede o veto Então vou ler a fundamentação É de grande valia A proposta do novo vereador Tendo em vista a preocupação Com os usuários de bicicleta Dois A proposta do vereador Demonstra a preocupação Com os munícipes Do trocante a maior segurança Que os mesmos Tenham ao ter paraciclo Instalado em diversas áreas Da cidade Três Deve haver estudo Para verificação Da necessidade Possibilidade de uma quantidade Tão expressiva De paraciclos Ou seja O estudo me parece Que é de graça Não tem custo isso Quatro Porém deve-se ressaltar Que a S-Cetran Já possui estudo Com plano definido Para a instalação De paraciclos Em pontos estratégicos De maior necessidade Para os usuários De bicicletas Espalhados pela cidade Inclusive os paraciclos Já estão sendo instalados Nesses locais E parece que O único objetivo Aqui do veto É não dar crédito Ao vereador Pelo projeto de lei Então peço a senhores Vereadores A derrubada do veto Sr. Presidente O vereador Marcelão Eu queria aqui Fazer uma saudação A pastoral da juventude Rural O movimento MST E os demais Entidades Estão presentes Aqui na Câmara Sejam Muito bem-vindos Aqui Que essa casa Nossa Nessa casa De vocês Também Muito obrigado Como presidente Da Câmara Estamos recebendo Com alegria A presença De vocês Aqui dentro Ok Senhor presidente Eu gostaria de solicitar Que eles possam usar a tribuna Para falar Se chegar Porque Você faz Aqui Eles utilizariam a tribuna Para poder Pode condenar Excelência Para a próxima sessão Eles comparecerem Aqui E usar a tribuna Naquele horário De Próprio Nosso Excelência Próxima Em votação Em votação Sim Mantém O voto Não rejeita Vamos esgotar A pauta Agora E abrir o microfone Para a galera Solicitar As vereadoras Que permaneçam Então Vamos votando Rapidinho Excelência Para a gente Adiantar Vereador Vinícius Autor da proposta Vota lá Para a gente Andar com o serviço Excelência Vereador Vinícius Vamos andar Com o serviço Doutor Vereador Vamos encerrar a votação Votou Vereador 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 Ok Encerrada a votação Vereador Presidente Fica para a próxima Excelência 3, 5, 5, não Mais rápido Esse veto Foi mantido Posso Vossa Excelência Para ir Não vereador Espera aí Vossa Excelência Vossa Excelência Coibiu Coibiu Que vereadores Que queriam votar Não Vossa Excelência Vereadores Que queriam votar E porém Vossa Excelência Não permitiu Eu estava votando Aqui Vossa Excelência Não permitiu A votação Declara Vossa Excelência Pode voltar Quem não for votar Não, pode declarar Eu votaria não Eu estava votando aqui Não Não Excelência Vereador Falar que eu estou Proibindo aqui Eu vou votar Do vereador Max E do vereador Eu lixo O sapato De todo mundo Aqui pedindo Lindo no lugar Falando Volta Senhora Não vai falar isso Senhora Para com isso Não 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 O sistema Retardou Você poderia Votar A votação Mas Eu Sai lá no registro Lá Eu voto Não Luizinho Vota Não Max Eu estou falando o nome dele Aqui toda hora Filho de tal Filho de tal Tem sete votos Com o Sérgio Sete votos Não Vereador Max Da Mata Vai votar Eu votei Senhora Eu pedi para justificar O meu voto Essa aqui é a verdade Vereador Max Da Mata Para justificar O voto Vereador Davi Vossa Excelência Vai votar Já votou Vereador Davi Não Eu não tive A poder votar Não Qual o voto Da Excelência É a respeito Dos paraciclos Paraciclo Eu voto É sim É meu voto É pela rejeição Do veto Então é não Não Então é oito votos Oito votos Vereador Derrubado o veto Próximo projeto Próximo projeto Uma justificativa Para fazer Até porque Fui eu Responsável Pela licitação Da implantação Do rotativo Vitória E também Fui responsável Pela licitação Da aquisição E implantação De mil paraciclos Na cidade Mil paraciclos Mil paraciclos Na cidade Que ainda não Foram implantados É O município Não conseguiu Vereador Boão Dar continuidade No processo De implantação Desses mil paraciclos Na cidade Então sim O município Tem áreas Para implantação Desses paraciclos E tem feito isso Fez durante um período De tempo Implantando Nos parques Em locais públicos Em praças Em próximos De escolas Lá na Assembleia Legislativa Foi implantada Em áreas De grande fluxo De pessoas Eu sou completamente Favorável A implantação De paraciclos Na cidade Mas primeiro No meu ponto de vista A prefeitura Deve esgotar Os locais Que são possíveis O compartilhamento Do estacionamento Rotativo Com a implantação De paraciclos Por exemplo Tem áreas De extensão De calçada Tem áreas Que a calçada Tem uma largura Que Acolhe Suficientemente Bem Os paraciclos Porque A questão É Os O estacionamento Rotativo Eles servem Para atender A população Que busca Uma atividade Comercial E que busca Também Uma prestação De serviços Na cidade Por exemplo Ali a rua Da Sedul Do Medical Center É uma rua Que não é uma rua De atividade comercial Mas é uma rua De muita busca Por serviços Por prestadores de serviços Clínicas Médicas Consultores Médicos A própria Secretaria De Educação Então Na minha visão Primeiro A gente tem que esgotar Os espaços Disponíveis A implantação E parquímetro Para aí sim Partir Para ocupar Espaços Em via pública De estacionamento Obrigado Próximo Projeto Projeto Do vereador Luiz Emanuel Projeto 362 Bargami 14 Dispondo Sobre a obrigatoriedade De adoção De solução Técnica Para adequação Da superfície Em caso De intervenção No sistema viário Do município de Vitória A comissão De justiça Deu pela manutenção Do veto O projeto Está em discussão Não havendo quem Quer discutir O projeto Pode ser encaminhado Não havendo quem Quer encaminhar O projeto Pode ser votado Entre votação Se mantém o voto Não ajeita O projeto Do vereador Eleitor Vai acabar Regista Regista não Regista não São os vereadores Vereador Marcos da Mata Vereador Nuzinha Vereadores Bolão Vereador Bolão Vou insistir Para o pessoal votar Não vou dizer que estou obstruindo a votação Vereador Zezinho Vai ser a votação Tá bom Deixa eu concluir a votação Vou concluir a votação Excelência Três votos sim Nenhum voto no ano Uma abstenção Três pessoas O voto foi mentido Não tem coro para votação Eu então vou Encerrar e vou convidar ali Quem pode organizar Não tem coro nem para manter a sessão A gente suspende Suspende Vem cerrar a sessão E vamos abrir o microfone Não havendo coro para manutenção A gente vai cerrar a sessão Aproveitando Convidando os seus vereadores Para permanecerem na casa Para ouvirmos o importante pronunciamento Dos companheiros Do campo Na sombra da sessão Compreendor pode subir lá e mandar bala Oi 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 Boa tarde meu irmão, manda a bala aí Boa tarde Você aí? Eu sou o David Sou companheiro aqui do Movimento dos Pequenos Agricultores O Popular MPA Estamos aqui juntos Reunidos aqui na Secretaria Estadual de Educação Aqui na SEDU Só apresentando um pouco Dos meus parceiros aqui Temos o pessoal aqui da Pastoral da Juventude Rural O pessoal da RACFAES O pessoal ali do MST O pessoal da Pastoral Social O Sindicato, Sindilimp Sindibocários também Que são os nossos companheiros Só colocando um pouco Da situação, nós estamos reunidos Na SEDU Ali já tem um mês Um mês contadinho A gente tentando conseguir Uma agenda Com o Secretário de Educação Pelo motivo de O nosso governador Está fechando